Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Campus Party de Minas, agradecer a presença de vocês, ao pessoal que possibilitou que o Wilson ou que a Roblox através do Wilson estivesse aqui. Nós já estivemos na Campus Party de Salvador, o resultado foi muito legal e aí a gente recebeu o convite de estar aqui conversando com vocês. Vocês que são da área de exatas, a maioria, tem um colega que é pedagogo aqui, engenharia civil, mas a maioria são da área de exatas, a gente tende a pensar sempre o nosso mundo, né? Eu também, oriundo da área de exatas. Entretanto, existe um universo muito grande de opções e de possibilidades a serem trabalhadas em outros segmentos com esse conhecimento que a gente tem. E a minha preocupação sempre era essa. Eu trabalhava com eletrônica, eu trabalhava com sistemas, na verdade sempre na área de infraestrutura, um misto de sistemas e de infraestrutura, mas realmente não é aquilo que dava o tchan, aquilo que eu gostava de fazer. Porque no final das contas eu estava gerando lucro para alguém, eu estava trabalhando simplesmente sendo mais um numa cadeia produtiva que indistingue pessoas. E aí então o que eu decidi fazer? Eu gostava sempre, gostei de dar aula, dei aula por muitos anos, eu falei eu vou assumir isso de vez. Mas eu vou trabalhar na área de necessidades especiais. Então eu me preparei como neuropsicopedagogo e comecei a entender o universo que para a gente muitas vezes é transparente, a gente não consegue ver, das necessidades especiais. Tanto se ela é uma necessidade especial cognitiva, se ele é um problema motor, se ele é um problema auditivo, visual. Isso costuma passar despercebido pela gente. Só que é um universo muito carente de conhecimento, de ferramenta e principalmente de atenção. Então essa startup chamada Roblox é uma empresa bastante nova, que começou agora no ano de 2017, em abril, e veio com essa proposta aqui. Desenvolver tecnologia assistiva e ferramenta de suporte em sala de aula. Normalmente, a tecnologia assistiva é entendida como aquela tecnologia que supre alguma deficiência, que facilita a vida de alguém que tem alguma deficiência. No nosso caso, a proposta é trabalhar as deficiências intelectuais, trabalhar deficiências motoras, entre outras, utilizando a robótica. Só que veja, essa empresa então é americana. Eu vou aprender a usar isso aqui. Aí. Estamos pertinho de vocês, americana, São Paulo, pertinho, região de Campinas. 50 minutos de voo de lá aqui. Opa! Passei demais. Passei de menos. Eu falei que eu vou aprender, Danilo. Aí. Eu observei, nós observamos no Roblox, que existe uma necessidade, uma escassez de ferramentas para o mercado de educação especial, educação infantil, mas mais do que mercado. Aqui a gente está vendo gente. Então, de atenção para esse segmento. Por quê? Infelizmente, na visão do mercado, parece ser um segmento que não dá lucro. Só que, gente, nós temos 50 milhões de pessoas com necessidades especiais no Brasil. Qualquer tipo. Isso inclui dislexia, dispraxia, transtorno de espectro do autismo, deficiência visual, deficiência auditiva. Você pode enumerar um monte, que infelizmente a loteria genética é uma realidade. Então, a gente tem alguém no nosso meio que, muitas vezes, nem sabe que tem uma necessidade especial. Então, aqui a gente está falando de trabalhar com uma série de síndromes que afetam esse pessoal. E, também, sendo uma tecnologia de inclusão, eu não posso deixar os alunos e as crianças sem necessidades educacionais especiais de lado. Porque senão, eles estariam excluindo esse público. Mas como é que surgiu essa coisa, essa ideia, então, de trabalhar especificamente nesse segmento? Bom, já ouviram falar de plasticidade cerebral? O que que acontece? O nosso cérebro, desde após o nosso nascimento, na verdade, até um pouco antes, mas o nosso cérebro, ele é composto de milhões, bilhões de neurônios que se organizam. Esses neurônios, eles vão morrendo com o passar do tempo. Mas, logo no início da vida, nós temos circuitos, vocês que são da área de engenharia, fica fácil imaginar, circuitos elétricos. Nós temos circuitos recombinantes. Esses circuitos estão ali dispostos, esperando para serem utilizados. Esperando as experiências que a vida vai trazer. E, quando a gente fornece essas experiências... Quando a gente trabalha essas experiências, a gente vai moldando a arquitetura do nosso cérebro. Plasticidade cerebral significa o quê? Remodelar o tempo todo, a vida toda, o nosso cérebro, a capacidade cognitiva que possuímos, dependendo dos estímulos que nós damos. Então, por exemplo, esse primeiro cérebro que está aqui. Esse PET scan aqui está mostrando regiões que são estruturadas no nosso cérebro em hemisfério esquerdo, hemisfério direito, azul e vermelho aí, e que são interligados por uma região em amarelo aqui, chamada corpo caloso. O corpo caloso é um conjunto muito grande de células neuronais que faz a comunicação entre os dois lados do hemisfério. Isso em qualquer pessoa. Só que, dada a loteria genética, tem muita gente que nasce sem o corpo caloso. Imagina que eu pego uma maçã com a mão esquerda. A sensação do tato será o resultado de um processamento que vai acontecer no lado direito, no hemisfério direito. Em função da resposta do tato, eu posso querer fazer um direcionamento do olhar para aquela maçã. Aí, eu vou estar selecionando circuitos que vão direcionar esse olhar, que vão compreender esse olhar. São outros circuitos. Então, o que acontece? Nós temos aqueles bilhões de neurônios ali, organizados segundo as necessidades que a gente possui. E mais ainda, que se organizarão em função das experiências ou das falhas que possuímos. Veja o caso B e o caso C. O corpo caloso que está presente aqui e que faz a comunicação não existia nesse cérebro, nem nesse. Aí, o que acontece? Um cientista identificou essa falha como sendo uma falha de construção congênita e viu que ele tinha uma incidência grande na população, razoavelmente grande. Mas não se sabia exatamente o que acontecia em casos em que a pessoa nascia sem o corpo caloso e, de repente, ao longo do tempo, isso aqui acontecia. Comunicação entre os hemisférios sem a existência do corpo caloso. O que acontece? A Fernanda Tovarmol é carioca. É uma neurocientista carioca. Ele sabia da deficiência. O cientista que descobriu isso aqui, mas não sabia explicar. A Fernanda explicou. O que acontece? Em função da inexistência de comunicação entre os dois hemisférios, o cérebro, através da plasticidade cerebral, e isso é uma prova, a grande prova da plasticidade cerebral, o cérebro constrói circuitos, reorganizando os neurônios existentes para suprir aquela necessidade. Então, aqui, os pacientes nascidos sem essa estrutura passaram a ter, por vias alternativas, aqui e aqui, uma comunicação entre os dois hemisférios. Ou seja, a natureza dá um jeito, desde que tenha o estímulo necessário. Se a pessoa nasceu, a criança nasceu dessa forma, ela vai estar sempre sendo jogada a estímulos novos, desde bebê. Esses estímulos forçaram o cérebro dela a dar um jeito, a construir essa estrutura alternativa para suprir a deficiência. É por isso que a gente sabe que pessoas que sofrem acidentes, como, por exemplo, Herbert Viana, sofreu aquele acidente de, acho que paraglider, não sei, ele caiu na praia, se machucou, e o que aconteceu? Perdeu completamente o movimento, ele teve perda encefálica. O que acontece com uma pessoa, quando tem perda encefálica? Perde, por exemplo, tem que ir à cirurgia, retirar metade do cérebro da pessoa. Ela vai ficar deficiente para o resto da vida. Sim, depende. Depende do que vier ela após isso, que experiências ela vai ter, que acompanhamento fisioterapêutico, entre outros, ela terá. Porque se ela tiver o acompanhamento adequado, o hemisfério que restou assume funções daquele que não existe mais. Por quê? Porque as experiências fazem com que os circuitos ali existentes se sobreponham, se reorganizem e assumam funções que até então não era responsabilidade deles. Isso é plasticidade cerebral. Tá? Então vamos continuar um pouquinho aqui. Eu vou aprender a usar isso aqui. Aí. Tudo bem. Veja o exemplo desse ratinho. Ele não tem estímulos. Ele tem lá comida no lugar de sempre, água no lugar de sempre. Nesse caso ilustrativo aqui, o que que acontece? Eu tenho um circuito, um neurônio aqui com sinapses, organizando aqui comunicação com outro neurônio, dentro do padrão. Entretanto, eu coloco aqui desafios para o ratinho. Sobe, pegue a bolinha, pule por aqui, brinque ali, para passar até para pegar a ração dele. Ele foi sujeito, foi jogado numa situação de desafio. Ele não conhecia esse desafio. Ele precisa trabalhar esse desafio. O que que acontece? Seu cérebro se prepara, novas estruturas surgem para dar conta do recado. Então, isso é plasticidade cerebral. É você estar sendo estimulado e, a partir desses estímulos, você desenvolve novas conexões e passa a lidar com aquilo que é novo. O nosso cérebro precisa do novo. Também, veja nesse caso aqui, o estresse chamado de estresse negativo ou tóxico. Isso aqui é só uma basezinha para vir para aquilo que nós vamos ver lá frente. Aqui eu tenho estresse tóxico. Aqui eu tenho uma situação normal. Aquela criança que é colocada no lar saudável tem afeto, tem atenção, alimentação adequada, tem estímulos. Por isso é bom colocar a criança desde cedo na escola. E eu, inicialmente, não imaginava isso lá atrás. Eu tenho dó. Não, é bom. Desde cedo. Ela vai ser estimulada. Então, a quantidade de ligações entre neurônios que ela irá realizar é maior. Por outro lado, se eu estou num ambiente de estresse tóxico, se meu pai e minha mãe fuma, bebe, discute, usa droga, tem problemas financeiros, não consegue dar alimentação adequada, o que que acontece? Poda de neurônios. Poda de conexões. Você passa a ter um cérebro mais pobre. Empobrecido, você tem o cognitivo piorado. Então, tanto de um lado, o bom estímulo é importante, quanto de outro lado, o estímulo negativo, também é importante não ser realizado. Evitar sempre que possível. Tem que sempre evitar. Porque isso traz reflexos. Veja, aqui eu tenho a imagem desses neurônios e suas conexões. Olha quantas conexões eu tenho a menos aqui. Isso daqui é do Center on the Development Child. Isso daqui é da Universidade de Harvard. Então, é científico, gente. Bom estímulo, conexões novas, circuitos novos, que se sobrepõem a circuitos antigos. maus estímulos, decresce. O cérebro decresce. Bom, ainda falando do mesmo centro de desenvolvimento para crianças. O que nós temos aqui é a base para a gente falar da robótica infantil que vem após. Aqui, nós temos uma criança, a idade cronológica dela ao longo do tempo, desde o nascimento, em meses e em anos. No primeiro ano, se formam os principais circuitos aqui para os circuitos sensores da criança. Visão, audição, linguagem. Por quê? É o que ela precisa primeiro. É onde ela vai estar sujeita. Ela está com o cérebro limpinho ali, sem nada gravado, imaginemos assim. Aí, no ambiente familiar, ela começa a ter contato com o quê? Com o áudio e com a visão. Ela ainda não tem a linguagem, que é a mais complexa. Então, esses circuitos se desenvolvem rapidamente. E se aí a gente der os estímulos adequados de visão e audição, essa criança vai ter um cérebro muito bem preparado para isso. E os circuitos novos se sobrepõem aos circuitos antigos. E aquilo que não é usado desaparece, desliga, corta a conexão. Ao passar do tempo, a criança, em função dos estímulos que recebe, começa a trabalhar as funções conectivas elevadas aqui. É o pensamento. Então, aqui, a gente começa a trabalhar a fala com a criança. Quando nós estamos falando de qual idade? Ó, o ápice se dá aos três anos de idade. Quer dizer que, a partir dos três anos de idade, toda criança saudável vai ter estabelecido ali circuitos para visão, audição e linguagem. Sendo bem trabalhada. Então, a partir desse momento, nós temos uma criança apta a receber informações, a trabalhar informações e a desenvolver as funções cognitivas de alta ordem. Veja que interessante. Aos três anos de idade, ela já tem os circuitos principais. E ele vai decrescendo ao longo do tempo. Aqui, ó, lá pelos 15 anos de idade. Hoje, a ciência sabe que aprender é sempre positivo e você deve fazer. Não importa a idade. Só que existe aquela era de ouro para o aprendizado. Essa era de ouro para o aprendizado é essa aqui, dos circuitos de alta ordem aqui, circuitos elevados aqui. Essa faixa de idade é onde a criança, se no caso ela for aprender outra língua, qual que é o momento ideal? Aqui, ó, até três anos de idade. Ela vai conseguir aprender depois? Claro que vai. Mas ela vai aprender legal, sem sotaque, rapidão, até os três anos de idade, que é quando ela está desenvolvendo isso. E aí, o que que acontece? Na segunda infância, que vai dos três anos aos seis anos de idade, a gente tem um desenvolvimento rápido e grande, de grande potencial da coordenação das funções motoras, grossa e fina. O que que é uma função motora fina? Aquele movimento delicado que você executa, por exemplo, com a ponta dos dedos. A coordenação motora grossa, a perna, o braço, tá? E das capacidades mentais, memória, inteligência, aprendizagem. É o momento de grande desenvolvimento da autonomia da criança, quando ela quer começar a fazer as coisas por si só e deixa o pai e a mãe doido, quer subir aqui, quer cair ali, quer brincar, ela quer se arrebentar, na verdade, né? Eu tenho dois filhos, já vi como é que é. Se não tomar cuidado, ela se arrebenta. Por quê? Ela está descobrindo as possibilidades dela. Essa é a fase do brincar. E que estímulo nós vamos dar para a criança nessa fase do brincar? como nós vamos aproveitar essa habilidade dela, esse desejo dela? Como nós vamos fazer frente ao estresse tóxico e conduzir um bom estresse positivo aí? Sabemos, gente, que brincar é como a criança aprende. No brincar, ela estimula o sentido de coordenação visual e motora. É aí que ela desenvolve a aprendizagem, a sociabilidade, a cooperação. Aí você vai ter um adulto bacana ou não. Depende desse momento. Estimular a imaginação da criança. Agora vejam, gente, isso vale para a gente que está estudando hoje em dia. A gente aprende o que faz sentido para a gente. A gente aprende aquilo com o que a gente se identifica. A gente guarda o que faz sentido. Por que isso, hein? Lembra que eu falei que nós temos circuitos especializados de visão, audição, motor e tudo mais? Quando você dá um estímulo para uma pessoa falar como eu estou falando, é uma coisa. Se eu uso um audiovisual aqui, já melhora a retenção. Por quê? Eu tenho mais neurônios trabalhando ali. Eu tenho mais circuitos trabalhando para esse aprendizado. Eu tenho estímulos adicionais concorrentes que vão facilitar o aprendizado. a gente acumula as nossas experiências em estímulos anteriores. Então, você tem que sempre se apoiar, se possível, como o professor do cursinho faz. Dá aquela dica, aquela brincadeirinha que faz mexer com a tua vida pessoal, alguma coisa assim, e você ancora naquilo que você conhece um conhecimento novo. É aquela frase feita, aquelas montagens de palavras, tal, para você decorar alguma coisa. Por quê? Porque você está usando experiências anteriores que você tem e ancorando a nova naquela. Você está fazendo o quê? Ligando os circuitos neurônios que estão já com memória estabelecida aos novos neurônios que você está construindo agora, ligações para a nova experiência. Então, sempre, isso é bem-vindo. O cérebro adora o que é familiar, ele adora o que se repete. Veja, adora o que se repete, o que é familiar, o que é concreto, o que faz sentido. Diante disso, só para resumir, eu vejo, eu esqueço, eu ouço, eu lembro, eu faço, eu entendo. Nessa pirâmide do conhecimento aqui, do aprendizado, a leitura faz com que você retenha em torno de 10% do conhecimento. ouvir palavras, 20%, e assim vai, ó, assistir um filme, uma demonstração como essa que eu estou fazendo, então, antes, 50%. Porém, gente, se eu tenho aqui a possibilidade de estar fazendo algo real, simular uma experiência concreta, a retenção é de 90%. O que que quer dizer isso? Eu estou vivenciando aquilo, eu estou botando em prática circuitos adicionais e reunindo eles numa experiência para fazer memória daquilo. Então, eu vejo, eu ouço, eu realizo, eu guardo muito mais. Por isso que muita gente escreve enquanto estuda. Ele está acionando muitos circuitos ao mesmo tempo de maneira concorrente para guardar informação. bom, e o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver com a robótica inclusiva. Por quê? Quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de deficiência intelectual, a gente está falando de deficiência motora, fala, entre outras. Nós precisamos de algum meio, eu, enquanto neuropsicopedagogo, precisava de algum meio para atingir essas crianças de maneira mais positiva e com melhor resultado. A gente sabe que o brincar é a forma privilegiada de aprender nessa faixa etária de 3 a 6 anos. Mesmo para as crianças sem necessidades especiais. Eu não gosto de usar o termo crianças normais, mas é essa a ideia. eu precisava de uma ferramenta que trabalhasse o lúdico do brincar, que fosse dinâmica, que ela se envolvesse com aquilo para pôr ali o conhecimento ou para fazer terapia. Mas, não tinha nada. Aí, nós, como bons nerds, ficamos fuçando aquele e vamos fazer alguma coisa. como venho da área de eletrônica, da área de programação, além de ser neuropsicopedagogo, eu estou neuropsicopedagogo, trabalho com crianças com autismo, com dislexia, entre outras síndromes e precisava dessa ferramenta. Não tem, vamos fazer. Legal. E como é que a gente faz isso? Qual é a diferença básica da robótica tradicional, baseada em Lego, que é excelente para o aprendizado, da robótica inclusiva, que é um termo que eu criei, eu acho que eu criei porque eu não vejo por aí, não existe isso. O que é a robótica inclusiva? É um olhar diferente sobre as possibilidades de utilizar a eletrônica, a programação, ou seja, a robótica, mas com outro propósito. Qual o propósito? O do aprendizado ou o da terapia? Depende de onde essa criança está, esse jovem está ou esse idoso está. bom, precisava ser uma ferramenta dada a idade de três anos de idade, que é a idade para a gente começar a trabalhar robótica inclusiva, ela não podia ter requisito de alfabetização. Mas, Wilson, por que a idade dos três anos de idade? Só para chamar de infantil? Não. Porque, gente, lembra naquele gráfico anterior que os circuitos estavam dispostos ali no topo, estavam formados em torno de três anos de idade? É a idade ideal para se trabalhar com as crianças caso elas sejam sindrômicas. Se ela é portadora do transtorno do espectro do autismo, se ela tem dislexia, dispraxia, se ela tem outras síndromes, o Asperger hoje já é considerado autismo também. Mas, essas síndromes todas, a idade ideal de diagnóstico dela é qual? O quanto antes, geralmente em torno de três anos de idade, que é quando ela já tem, o pai e a mãe, já tem um olhar diferente para ela. Peraí, por que ela age dessa maneira? Por que não andou quando devia? Por que não reage ao meu sorriso e por aí vai? Isso é um aprendizado dos pais e a coisa começa a acontecer, vai lá pelos três anos de idade tem que resolver isso, porque não aconteceu, não foi tardio, simplesmente não aconteceu. Então, os diagnósticos ocorrem mais ou menos por aí. E aí, essa criança chega no consultório, o que nós vamos fazer com ela? Normalmente, não desmerecendo esse método, e ele é importante, mas normalmente ele está baseado no quê? Vamos pegar essa criança e vamos trabalhar com ela, o meu papel, a madeira e coisas correlatas. É ótimo para a criança, existem muitos métodos bons trabalhando dessa maneira. mas a criança de hoje, o que ela espera? É eletrônico. Ela usa o celular, ela usa o tablet, ela briga com o pai e com a mãe para usar, que é a vez dela. Não é assim? Assiste TV, por aí vai. Ela tem uma demanda por eletrônicos. e tem uma coisa chata nessa história. A gente precisa, isso não está no slide, mas eu preciso lembrar de falar isso. Lembra que eu falei da janela de oportunidades, que com o tempo os circuitos vão decaindo até a fase adulta? para qualquer pessoa sem necessidades especiais, a fase ideal de trabalhar, do aprendizado, quanto mais cedo, melhor. Legal, mas ela não se esgota, vai ao longo do tempo. Só que a criança com necessidades especiais fecha a janela em torno de oito anos de idade. quer dizer que quem mais precisa tem menos tempo, então eu tenho que correr. Eu tenho que dar os estímulos, os bons estímulos o quanto antes. E aí chega nesse carinha aí. Por quê? O negócio é o seguinte, gente, diferentemente da robótica tradicional, a robótica inclusiva tem a proposta de ser uma ferramenta que apoia o profissional da área de educação e saúde como um meio, não como um fim. Como assim? Como um meio, não como um fim? Veja, se a criança tem necessidades especiais, ela precisa de uma ferramenta lúdica onde ela possa interagir para melhorar seu cognitivo, onde ela possa interagir para criar experiências motoras, onde ela possa interagir para criar experiências sociais com as crianças que estão junto dela. Só que ela não é capaz, na maioria das vezes, a depender da síndrome que ela tem ou da deficiência, ela não é capaz de usar robótica tradicional, o Lego e por aí vai. E nós não temos no mercado ferramenta para isso. Não tínhamos. E eu precisava disso. Então, eu criei essa ferramenta. Qual que é a proposta então desse robôzinho que eu vou pôr para funcionar agora para mostrar para vocês como funciona? lembra que eu falei que você precisa estar sempre sujeito a experiências novas? Isso vale para a gente quando a gente envelhecer, tá? Falam que você fazer palavra cruzada é bom. Sim, você precisa estar sempre trabalhando seus circuitos neuronais. E como isso? Com coisas novas. Porque se você fizer mais do mesmo, o resultado não vai ser legal, não vai ser tão bom. O seu cérebro precisa estar sujeito ao que você não fez. porque aí você vai construir novos circuitos para lidar com aquilo. E mais circuitos, você lida melhor com as situações do dia a dia. Então, a gente precisava estimular essas crianças e jovens e adultos com necessidades especiais. E aí veio a robótica. Por que a robótica? O que é programar para a gente? Uma boa forma de definir programação de maneira bem simples. O que é? Pega um problema que você quer resolver, decompõe em partes menores, não é? E aí essas partes você sequencializa, porque o computador é um cara estúpido. Fora a inteligência artificial que está tentando equacionar em algumas propostas, mas ainda assim, não passa de código que se repete. Então, programar é decompor esse problema em partes menores e executá-la sequencialmente, dentro de uma lógica de solução do problema. E é isso que a gente está buscando aqui. fazer com que essa criança, esse jovem com necessidades especiais, se confronte com o novo, que ele seja lúdico esse novo, que ele consiga ver motivos para prosperar fazendo aquilo, junto com as demais tarefas que ele já realiza, e aprenda com isso, e desenvolva seu cérebro com isso. Então, aí veio a robótica inclusiva, que não é a robótica do montar, mas é a robótica do pensar. Pensar como? Resolver os problemas que a gente coloca para ele. Então, ela tem o quê? Uma base aqui, uma mesa de instruções que vai dar comandos para um robô. Aqui eu tenho um robozinho amigável, que nessa nova versão que eu estou usando aqui, ela é lisa, porque o objetivo é botar a foto da criança aqui, se quiser. Ela tem um ambiente aqui, que eu chamo de tapete, esse cara aqui, que é o ambiente do aprendizado ou da terapia. Veja, o que é isso aqui? É o tapete das carinhas, dos emoticons, né? Isso aqui se chama teoria da mente, de Simon Cohen. O que é a teoria da mente? Toda pessoa precisa ter uma boa teoria da mente para se socializar. Sabe o que é a teoria da mente, então? Se eu fizer essa cara aqui, está óbvio que eu estou descontente com alguma coisa, né? Se você fizer isso aqui, puta, isso cai fora daí e termina logo porque o pessoal não está gostando. Não é assim? Quem tem uma boa teoria da mente consegue enxergar nas pessoas o que elas querem dizer, interpreta emoções. Quem tem transtorno do espectro do autismo, a depender, inclusive, do grau, pode ser maior ou menor, ter uma fraca teoria da mente. O que que quer dizer isso? Ele não sabe, nos casos mais graves, que você é diferente de mim. Você é uma extensão minha, a mãe é uma extensão dele. Então, ele precisa ser treinado, repetidas muitas vezes, para entender essas emoções, as diferenças. Então, o que que nós fazemos aqui? Nós vamos fazer um robô brincar, andar por esse espaço aqui e a criança aprende a programar. Ela aprende a sequencializar, decompor as suas tarefas, atingir seus objetivos e vai desenvolvendo como uma atividade exata que é o programar, ela vai desenvolvendo, vai fortalecendo seus circuitos neuronais. e o profissional que trabalha com ela, seja ela de saúde, de qualquer outra área, fisioterapia, terapia ocupacional, ele vai fazer o que? Ele vai preparar um tapete de acordo com as necessidades dele. Ele vai falar, Wilson, quero um tapete para fazer tal coisa. E a criança não sabe dos propósitos que estão no tapete. Para ela, ela está brincando. Só que, ao mesmo tempo que ela brinca, ela interage. E essa interação é que é o barato do negócio. Bom, eu vou fazer o seguinte, está longe para ver. Então, eu vou pôr aqui no chão. Veja, nesse circuito que nós temos aqui, fica ruim eu pôr lá em cima, vocês não veem, né? Se eu puser aqui, fica melhor? Aqui em cima? Se quiserem, ó, vamos fazer igual criança faz, igual as crianças que eu trabalho. Pode ficar em volta, pode ficar de pé, pode ficar do jeito que quiser. Será que é melhor aqui ou melhor na frente? Fiquem à vontade. Qual que é a ideia, gente? Vamos programar. Esse é um robô. O nome dele é Rob. Robô infantil ou robô inclusivo. Ele está aqui. A gente diz assim para a criança em terapia ou a criança em aprendizagem. Pode estar na escola, isso aí está no objetivo, está na PAI, está em alguns lugares já. Qual que é a ideia? Vamos brincar aqui e você vai conduzir o robô. Se a criança não tem necessidades especiais, o que acontece com ela? Ela vai estar desenvolvendo experiências positivas de maneira lúdica, brincando e aprendendo bastante. é a idade que ela aprende lateralidade, é a idade que ela aprende noções de português, de matemática e o convívio social. E tudo brincando. Por que brincar, gente? Lembra dos 90%? Retenção maior. Então, vamos ver, como é que a gente faz? A gente tem aqui uma mesa que programa esse robô. O que é programar esse robô? É mandar ele andar para o lado que a gente quer. Para a frente, para a esquerda, para a direita ou botão azul, que é o botão especial. Para quem é nerd, é o botão das funções ou da subrotina. Então, ela vai aprender a programar aqui. só que para ela, não interessa que ela está aprendendo programação se ela tiver necessidades especiais. Por que? Colocar o botão e tirar é um desafio. Ele tem uma forma diferenciada, propositada. Você vai ver ali, talvez tenha um filminho ali, as crianças, por exemplo, da pai, utilizando, ela tem que identificar qual o jeito correto de colocar aqui. Ela fica trabalhando isso aqui até que ela consegue. uma pessoa que tem paralisia cerebral, um idoso, como é o caso que usa isso aqui comigo, as primeiras vezes que ele fez, ele mexeu o corpo inteiro para colocar isso aqui. Depois de algumas sessões, ele estava fazendo sem grande dificuldade e com prazer. Ele estava curtindo fazer. Qual o resultado? Ele vai fazer o robô caminhar aqui. O desafio é levar o robô até o ponto desejado. Esse ponto pode ser um ponto distante ou mais próximo. Com o tempo, ele vai fazendo mais circuitos mais longos. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma resistência pega. Para que que é isso? Ele não sai fácil. Isso é movimento de pinça. A criança precisa, em situação de fisioterapia, trabalhar o movimento de pinça, de pegada, ela não consegue. Ou um adulto que teve paralisia cerebral, um derrame, alguma coisa assim, ele não consegue. Claro, ele vai continuar usando a bolinha lá na fisioterapia. Ele vai continuar fazendo os trabalhos que ele faz. Mas quando a gente tem uma criança que é autista, por exemplo, quanto tempo dura o tratamento de um autista? A vida inteira. Quer dizer que, se a vida inteira ele ficar fazendo mais do mesmo, qual vai ser o interesse dele para desenvolver-se e para melhorar? Eu tenho que fazer o quê? Incluir ferramentas existentes com possibilidades novas. E quanto mais lúdicas e dinâmicas, melhor. Então, esse é o propósito dessa ferramenta. Então, vamos ver como ela funciona. Eu vou botar inicialmente esse circuitinho aqui para funcionar. Ao ligar, ele vai acendendo aqui os LEDs dizendo que existem botões aqui. legal. E começa a transmitir isso para o nosso amiguinho lá. Se ele estiver ligado, né Wilson? Senão, não adianta. Relógio que atrasa, não adianta, né? Fica aí. Vamos fazer um movimentozinho genérico. Eu vou pegar um único botão aqui, vou colocar lá e se tudo der certo eu não passar vergonha, ele vai andar. Apertei a execução e ele não andou. O que aconteceu? Ele não sincronizou. Aê, demorou, hein? E aquele é de inclusão. Andou. Legal, vou voltar ele aqui. Essa brincadeira foi de mau gosto, desculpa. Mas, deu-me à vontade de falar. Então, vamos lá. Veja, por exemplo, eu digo assim para, é que se tivesse tomado ali perto eu poria. Eu digo, eu falo assim para a criança ou para o jovem ou para o adulto ou tanto faz. Vamos fazer o seguinte, vamos levar o robô até essa posição e vire ele para o lado esquerdo. Qual que é o lado esquerdo? Aí já começa a brincadeira, não é? Não, esquerda é para cá. Essa mão aqui. Fica do jeito que o robôzinho está. Você está treinando lateralidade de cara. A criança, acho que ela está brincando. Tá. E aí ele fala, quantos para frente? Vamos lá contar junto. Um, dois. Legal, dois. Então, eu venho aqui e coloco dois botõezinhos. Eu ponho o quê? Um, dois na sequência. Dois botõezinhos verdes. Vamos lá. Ponho dois botões e aí peço para virar. Para que lado? Para a esquerda. Pego o botãozinho da esquerda e coloco aqui. Pode cair que ele é feito para isso, não quebra. Então, dois verdes e um vermelho. Espera-se que ele vá para frente, para frente e vire para a esquerda. Aperta o botão. Aqui não tem botão, não tem botão, não tem botão, tem que avisar a criança. Não tem botão, beleza, vai. Então, ele anda um, ele anda dois, aí quando chega o momento certo, ele vira para a esquerda. Gente, vocês precisam ver o resultado disso com as crianças, com o pessoal, em qualquer lugar que você vai. Tanto se vai no colégio objetivo, por exemplo, que usa, quando você vai em uma pai, o resultado é enorme. essa experiência é a experiência concreta que a criança guarda. Agora, pensa o seguinte, você fez aqui uma brincadeirinha, você fez ele andar. Tem escola de inglês usando isso aqui. Por que usando o hobby? Ó, uma coisa é fazer o que nós fizemos aqui, ele aprendeu um pouquinho de programação, decompôs o problema que era trazer para cá, virando para a esquerda, aquela coisa toda. Agora, eu boto numa sala um pessoal com o hobby, na outra sala, alguém dizendo, para onde ele tem que ir, em inglês, e tentando passar essa informação para a sala seguinte, tudo em inglês. O que ele está falando? Ó, você vai na padaria, para ir na padaria, como é que eu faço? Anda por aqui, vai por ali e tal, você tem um tapete desenhado para isso. Na brincadeira, os adultos, tanto faz, estão ali, em inglês, tentando se comunicar para fazer a coisa acontecer. Agora, se você vai para a educação infantil, também, na educação infantil, se a criança não tem necessidades especiais, ela está trabalhando isso. Agora, se ela tem necessidades especiais, aí é que é legal. Veja, eu posso tirar esse tapete aí e pôr esse outro. com esse outro tapete aqui, a gente está trabalhando, como eu tinha dito para vocês, a teoria da mente. No que consiste, gente? João, o que você acha que seu amiguinho iria sentir se você fizesse isso? Se ele não tem necessidades especiais, vai ficar triste e tal. Então, leva o robôzinho para mim até a imagem que mostra isso. Quem está triste aí? Então, ele vai se identificar com a situação aqui, vai levar o robô está aqui, ele vai andar um, dois, três, vira para a esquerda e tal, até chegar aqui no triste. Nesse processo, ele construiu caminhos novos e, claro, veja bem, isso acontece se você sujeita a criança a muitos exercícios ao longo do tempo. A plasticidade cerebral é exigente. Você faz várias vezes e aí você consegue resultado. Então, é um trabalho árduo, tipo de fisioterapia. Mas a criança, nesse processo, ela aprende a programar. Ela está aprendendo conceitos básicos de programação. Por quê? Ele teve que andar quatro vezes aqui. Usei quatro botõezinhos verdes para ir para frente. Mas eu não quero. Agora chegou o momento que eu quero falar para ela. Você não precisa usar quatro botões. Use dois botões só e use esse botão azul duas vezes. O que é esse botão azul? É a subrotina. Ele conduz o programa para a área azul. Então, quando ele encontra o azul, ele pula para o azul e executa o que está lá dentro, dois verdes. Então, se eu usar duas vezes o azul aqui, duas vezes ele vai executar esses verdes, totalizando quatro botões. Então, uma estratégia, por exemplo, você pergunta para a criança como que é um quadrado. É um conceito abstrato. Vamos torná-lo concreto? Faz um quadrado aí para mim. O quadrado tem quantos lados? Ah, tem quatro. Então, vai para frente e vira para a esquerda. Esse é um lado. repita esse lado quatro vezes, você tem o quadrado, o movimento do quadrado, usando a subrotina, usando a área azul. Estou conseguindo ser claro para vocês? Ao fazer isso, a criança tem prazer em aprender o que é o quadrado para ela estar na cabeça. Mas, espera aí, algo tão simples. Sim, olha a idade dela. Você está antecipando o conhecimento. Você está dando, inclusive, experiência concreta para situações abstratas. aqui, por exemplo, no tapete da teoria da mente, eu estou trabalhando, inclusive, situações que você pode, no convívio escolar, descobrir se a criança tem problema lá em casa. Aqui, ela vai para psicólogo, por exemplo, que também usa ferramenta. Você consegue fazer as boas perguntas e entender de maneira lúdica a criança brincando, porque a criança não se abre. E não sei se vocês sabem, mas o autista, ele tem uma dificuldade gigantesca em se relacionar. O que acontece com a criança autista? Ela não, ela está fechada, mas ela se relaciona com quem? Já se sabe, hoje em dia, muito bem. Animais, tal da ecoterapia, por aí vai, e objetos. Já viram em filme que a criança autista fica assim? Quando tem alguma coisa movendo, ela olha para aquilo e fica tal, e fica, tem horas ali se deixar fazendo aquilo. Dá um robô para ela usar. com o robô, ela vai se relacionar. E você, profissional, que está acompanhando a criança, vai entender isso. Então, foi o caso da PAI de Santa Bárbara do Oeste. Estavam usando o hobby lá, aí o pessoal falou para mim, Wilson, teve uma coisa muito legal que aconteceu aqui com o hobby. Nós temos uma criança aqui que está há vários anos. Ela é surda muda. nunca falou nada. Mentira, ela não era. No dia que ela viu o hobby, que ela passou por ele, ela não ia usar, mas ela viu as crianças usando. Ela olhou, ela falou assim, apontou para um desenho, falou, au, au, ele estava andando. Au, au. Aí, qual foi a reação do pessoal da PAI? Ela fala. Chama a fona porque ela fala. Não tinham conseguido atingir essa criança. Atingiram a criança nesse tipo de experiência. Então, para a gente, parece algo até simples. Ainda mais a gente que é da área de engenharia, parece simples. Mas no simples, a gente consegue grandes resultados. Foi o caso, por exemplo, essa experiência da PAI. E a gente vê, felizmente, acontecendo por aí, em outros casos. Então, o que a gente faz quando a criança não tem necessidades especiais? A gente monta o tapete de acordo com a experiência que ela precisa. Está aprendendo, para quem, por exemplo, o colega que é pedagogo, o seu nome? Igor. O Igor. Ensinar, alfabetizar a criança. Aquela coisa na faixa dos 4, 5 anos de idade, começa a apresentar as letras, os números, conceitos abstratos. Quando você faz um tapete e diz para ele, ó, esse é o número 2. Leva até o objeto que tem duas quantidades, até o quadrinho que tem duas quantidades de alguma coisa. E ela leva até lá. Ela fez o quê? Ela planejou, ela programou, ela viu, ela ouviu, ela realizou concretamente, ela guardou de uma maneira que de outra maneira ela não teria guardado. Ela somou experiências e circuitos. Cinco minutos, Wilson. Vamos lá. Depois de acabar da apresentação, se quiserem conversar comigo, eu vou para uma mesa ali, a gente mostra, faz programa, tira dúvida, beleza? Deixa eu seguir, então. Eu vou seguir, Danilo, mas eu preciso primeiro achar o meu apontador. Está aqui. Gente, nós trabalhamos aqui postura, concentração, coordenação motora fina e grossa, interação com objetos humanos, não humanos, é a parte técnica do barato aqui. A pai de Santa Bárbara, por exemplo, fez esse depoimento aqui onde ela está utilizando já há bastante tempo. Crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com transtorno do espectro do autismo. É muito legal o uso desse pessoal, da ferramenta por esse pessoal. Bom, a Patrícia fez a gentileza de mostrar para a gente. Agradecemos a Patrícia da pai. Patrícia Fernanda Souza Garcia, ela é terapeuta ocupacional. Ela usa o hobby e permitiu que a gente gentilmente trouxesse esse depoimento aqui. Então, o uso do recurso lúdico gera grande motivação. É de se imaginar em crianças com dificuldade acentuada de interesse. Gente, você já imaginou a carga emocional dessa criança? Dado o problema que ela tem, para ela aprender é uma dor, é uma dificuldade. Então, quando você joga, trabalha com ela na forma de brincadeira, assim, o resultado é potencializado. E é o que ela está dizendo aqui. O objetivo final pode não ser alcançado. Ele não conseguiu levar o robô para a posição que queria. Isso é comum. Qual o resultado disso? Gargalhada. Não tem aquela coisa do negativo, aquela carga adicional. Não deu certo dessa? Continua. na próxima vai acertar. E é assim que funciona a ferramenta. O objetivo é trabalhar o caminho, mesmo que não dê certo, porque nós estamos trabalhando o cérebro dela. Então, seguindo mais, olha aqui um exemplo, a reação das crianças utilizando o robô em escola. Essa aqui está, eu lembro dela fazendo isso aí, ela rola no chão, porque deu errado o percurso. aqui um caso da Pai. Trabalha, gente, trabalhar a imaginação é óbvio, trabalha muito. A interação social, a troca, o simbolismo. Deu tilt. Opa! Está meio ruim essa imagem, né? Eles deitam na Pai, o pessoal, por exemplo, e nas escolas também, deitam para acompanhar o robô, batem palma, fazem festa quando acontece o objetivo. Então, um ajuda o outro. Existe uma proposta desse trabalho aqui, que é a teoria, dentro das diversas teorias do aprendizado, uma delas é a teoria de Vygotsky. Vygotsky diz que você, a criança, aprende através da zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? Ela tem um potencial de aprendizado, só não foi trabalhado adequadamente. Entretanto, as crianças que estão em volta e que também, e estão em estágio mais avançado que o dela, têm condições de, no relacionamento com essa outra, passar conhecimento. Isso é trabalhar a zona de desenvolvimento proximal. Desde que ela tenha condições, ela vai aprender pela proximidade. Então, aqui, ele é inclusivo também por isso. A gente coloca crianças especiais, crianças sem necessidades especiais, tudo no mesmo ambiente, quatro crianças em volta do brinquedo e todos trabalham juntos. É a proposta da inclusão. O hobby não requer sala especial. Ele, pelo contrário, a proposta é vamos na sala de aula comum e trabalhar a inclusão no contexto com as demais crianças sem necessidades especiais. Tá? Nós estamos terminando aqui. Aqui também situações da PAI. aqui é um resumo do que a gente falou sobre as descobertas, a motivação, as experiências. E eu queria terminar aqui dizendo que eu vou continuar ali para vocês explorarem a ferramenta, quiser perguntar, bater papo, ali do ladinho. Mas eu vou dizer uma coisa, não se iludam. A área de inclusão é uma área muito difícil. você conseguir apoio financeiro, algum tipo de patrocínio enquanto startup, é penoso. Eu ainda não tenho. Eu ainda estou em busca. Então, a gente está fazendo do jeito que dá, com as verbas próprias, com recursos próprios, com a batalha própria. Porque é uma área difícil. Ser startup no Brasil é difícil de maneira geral. Mas trabalhar a inclusão parece que se torna ainda mais difícil. Mas não tem problema. A gente precisa de empreendedorismo nesse lado, nesse segmento. E a gente não vai desistir. Claro que se houver alguém aí na feira disposto a dar um apoio, vamos conversar. Precisamos bastante disso. Tá bom? No mais, somos muito agradecidos. E por que a gente está fazendo isso? Pelo que está dito aí, vamos devolver um pouquinho do nosso conhecimento para a vida. Já trabalhei muito em empresa de TI, já trabalhei muito em outros segmentos, telefônica, vivo, net. Eu quero trabalhar com gente. Eu quero ajudar a gente usando o conhecimento que eu tenho. E agora eu tenho o prazer. Não tenho dinheiro. Até está difícil para caramba. Mas eu estou fazendo agora o que realmente na minha opinião vale a pena. E eu gostaria de ver mais gente fazendo isso. Tá bom? E eu vim aqui trazer essa experiência, esse depoimento. Agradeço a Campus Party pelo convite da gente estar lá em Salvador. Foi muito bacana. Foi muito legal. Agradeço por estar aqui. e quem sabe estamos dispostos disponíveis para outros convites se vierem. Porque nós vamos defender sempre a causa da inclusão. Nós vamos seguir em frente. Por mais difícil que seja, vamos trabalhar a inclusão. É necessário e a gente vai batalhando. E espaços como esse são muito bem-vindos para a gente falar. Olhe para esse público. Eles precisam da gente. Tá bom? Obrigado. Estamos ali na frente. Se quiserem conversar, a gente fala mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.